Olha, parece que de novo o Deltan tem mais convicções que provas, para lembrar daquela frase que ele proferiu num dado momento. Ele acha que os ministros podem ter se vendido, ou pelo menos diz que acha isso. Agora, é uma acusação muito grave. O que ele está dizendo é que ele foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, veja, numa votação unânime, inclusive por membros do Supremo Tribunal Federal, que são membros do TS, é um deles indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, que, estando no Supremo Tribunal Federal, já não tem mais nada o que querer. Eles vão para onde dali? Não tem, por exemplo, o que o ministro Cássio Lunes Marques possa querer, além de chegar ao Supremo Tribunal Federal, e não obstante, votou contra o Deltan. Votou pela cassação do registro da sua candidatura, que leva à cassação do seu mandato. Então, na realidade, é um tipo de acusação grave, ele vai ter que comprovar isso. Não comprovando, ele pode incorrer, inclusive, no crime de calúnia, e aí vai ter que responder por esse crime. Me parece que é essa tentativa, que ele já fazia ainda, quando procurador, de politizar decisões judiciais, seja para implantar a sua própria agenda, como ocorreu lá atrás, no conluio que se produzia entre ele e o, então, o juiz da Lava Jato, titular da 13ª Vara de Curitiba, o juiz Sérgio Moro. E agora, ele imputa essa politização a terceiros. Mas, veja, é preciso comprovar isso. Por quê? Porque os juízes podem tomar decisões de acordo com interpretações que façam do sentido da lei naquele caso concreto. E me parece que é isso que aconteceu aqui. Qual é o sentido da lei da ficha limpa? É evitar que pessoas que tenham cometido ilícito se aproveitem das brechas do sistema legal para se livrar da sua, não só da sua punição, mas também do risco de se tornarem inelegíveis. Quando eu falo da punição, falo da punição pelos ilícitos que cometeram. E o Deltan, antecipando em muito a sua saída do Ministério Público para competir na eleição, eu digo em muito porque ele tinha ainda muitos meses em que ele poderia continuar exercendo seu cargo de procurador, recebendo seu salário, e aí no finalzinho do prazo, ali faltando seis meses para a eleição, ele poderia efetivamente se descompatibilizar. Não foi isso o que ele fez. Ele saiu muito antes. Ele alega que teria feito isso para trabalhar na campanha do Sérgio Moro. Mas, enfim, a interpretação pode ser outra que eu imagino que o procurador Deltan faria essa interpretação. Não. Ele saiu antes para poder se livrar das punições, poder se livrar da instauração dos processos e, consequentemente, se tornar inelegível. Eu não tenho dúvidas de que o procurador Deltan, que tinha uma postura draconiana, teria essa leitura. Mas o deputado Deltan prefere fazer uma leitura inversa daquela que o procurador Deltan fazia. Mas, veja, nem precisa ser draconiano como Deltan para aplicar a lei da forma como foi. E parece que é uma decisão completamente plausível, podemos até discutir se é correta, se não é correta, mas plausível juridicamente, que foi tomada pelo TSE. 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 Obrigado.